Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, que lembrando gente, tem vídeo novo todo dia, 4 vídeos por dia aqui no canal. A gente não para, mano, você tá maluco? E lembrando gente, também, não esquece, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder, mano. Como eu tava falando, já é mais de 1.800 vídeos aqui, o negócio é doido. E já me segue no Instagram também, que tem fotinho linda bagarala, é arroba Rafa Nunes com SZ no final. Tá tudo na descrição, mas me segue lá, arroba Rafa Nunes com SZ, mano. Espero vocês no Instagram, beleza? Dito isso, estamos com o nosso mano Papyrus de Potatoes. Você tá maluco, Papyrus da Batata, mano? O cara é simplesmente incrível. O cara é incrível, o cara que transforma qualquer... O cara ouviu o rap, sei lá, os Ursinhos Carinhosos, vamos fazer música do Ursinho Carinhoso Azul, vamos fazer música do Ursinho Carinhoso Vermelho. Mano, o cara consegue fazer e ficar bom, mano. Isso que é o melhor, ficar bom. Desculpa aí pela comparação dos Ursinhos Carinhosos, mas eu gosto, tá? Enfim, a gente tá aqui com um rap do Alastor do Rasbin Hotel. Aperte a minha mão, mano. É um desenho mais 18, mas enfim, vamos escutar lá. E gente, não esquece, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original dele. Vai lá, faz um comentário legal, se inscreve também pra ajudar o cara a chegar aos 700 mil inscritos. Então, gente, muito obrigado. Bora pra tela de react. Eu falo bagarai, né? E já estamos aqui, ó. Não esquece, deixou o likezinho pro mano Papyrus. É isso que a gente quer, mano. Vamos ajustar a tela e tirar a musiquinha e vamos aproveitar, né, mano? Só bora. Alô, isso aqui tá funcionando? Testando 1, 2, 3. E eu tô te escutando muito bem. Mas que maravilha! Olá! Eu sou seu demônio pessoal. Não tem por que se assustar, não me leve a mão. Ou vem falar que precisa de uma mãozinha. E eu vim oferecer a minha lila. Olha aqui, olha em todos os lados. Podem me chamar de ala, sou o demônio do rádio. Caraca, moleque. Esqueça todos os seus problemas. É por mim. Vale a pena. Você não sabe o quanto tem sorte. É que recebeu forte. Logo a sua morte. Atinua esse acordo com sua essência. Não esqueça que haverá consequências. Clamo por ajuda a ti. E é por isso que eu estou aqui. Vamos lá, assinar. Tudo irá melhorar. Nossa coisa está fechada. O show irá começar. Vamos ao pé de minha mão. E todos os seus sonhos vão se realizar. Esse é o momento de ascensão. Mas logo após a morte terá que me pagar. A sua vida é curta. Não vencer de mal. Vem viver como um brinco em seu próprio palácio. Olhe nos meus olhos. Deixe tudo pra trás. É confiar. O demônio do rádio. Oh, 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 oh. Mas uma alma comprada em troca de uma vida. Um agudo fechado. Uma pessoa perdida. Tudo vai em cima. Dão de tudo pro sonho acontecer. Inclusive você. Na TV estou todos reunidos. A princesa está pagando um mico. Olha que divertido. Uma bela atração. Quero ver se isso vale a minha atenção. Lá. Que show foi aquele? Eu me arrepiei. Você tem garro? Uma força de batalha. Garotinha lá no fundo. Você sabe que essa ideia é falha. Aqui seu hotel dos sonhos. Onde vai consertar esses demônios? Eles tiveram chance de vitória. Uma vida de glória. Quando nós tavam aqui. Faça aqui desistir. Esse é o Husky das medidas. Lift está pronta pra ajudar. Escute a ideia, minhas amigas. Quanto mais você subir, maior a queda será. Você tem um sonho e quer mostrar. Você tem uma ideia de arrepia. E eu tenho o que eu digo. O demônio são. Caso perdido. Clamo por ajuda a ti. E é por isso que eu estou aqui. Vamos lá assinar. Tudo irá melhorar. Nossa coisa está fechada. O show irá começar. Vamos ao pé de minha mão. E todos os seus sonhos vão se realizar. Esse é o momento de acessar. É só confiar, mano. É só confiar. A hashtag confia. Iron Master no beatzinho, mano. Incrível. Já era, mano. Enfim, família. Mano, incrível. Não esquece, galera. Deixa o like. O primeiro link na descrição. Vai lá agora. Agora não. Espera acabar o vídeo, né? Mas vai lá no vídeo do Papyrus. Comenta. Rafa, reajuda o teu vídeo. Faz aquele MT com o Daza. A hashtag é MT com o Daza, mano. Quero só ver. Gente, muito obrigado. Se você chegou até aqui. Deixa eu mudar a tela aqui, ó. Deixei até aqui meio vermelho para combinar, né, mano. Não? Não, né? Mas enfim. Deixa o like aí pelo esforço. Então, gente. Muito obrigado. Não esquece. Me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. Se tu gostou, quer ver um outro rap diferente ou mesmo um outro do Papyrus que eu ainda não trouxe. Porque tem uma playlist exclusiva Nerd Hacked. Vai lá ver que eu aposto que eu trouxe, tipo, quase todos do Papyrus e do Iron Master. Então, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. E fui.